Alô, cidade do amor! Alô, minha escola querida! Vem comigo! Canta, canta, canta inocentes! Maria Mineira, hoje os tambores anunciam Tão belas notas que me guiam Da pioneira voz de um lugar Herança, lições culturais Viajam com seus ancestrais Libertá-los da razão Em cordas vocais Reluz, feito oração Um esplendor A sua música Unindo o pião ao tambor Forjando um futuro de paz A margem que se revelou O encanto se faz Desfrutando o talento Venceu preconceitos Cobrou seus direitos Superou desafios Seguiu seu destino Mostrando ao mundo o valor de uma mulher Aplaudida de fé Desfrutando o talento Venceu preconceitos Cobrou seus direitos Superou desafios Seguiu seu destino Mostrando ao mundo o valor de uma mulher Conserto, conserto Talante e a lira Conserto O meu conceito de inspiração A voz! A voz de Joaquina Sai de Vila Rica E ganha o mundo então Lisboa! Lisboa aplaudiu O sonho brilhou O príncipe ouviu A notícia voou O negra mulher Na expressão da sua arte Quem diria É inocente a magia No ritual de louvação Na obra do povo Eu quero ser feliz de novo O seu triunfo agora No meu coração Ai! Mulatra da lava Sua voz encantou Meu samba! Meu samba é uma linda sinfonia Bateria tocou Na cidade do amor Esse é o tom que contagia No lava da lava Que show! Sua voz encantou Meu samba é uma linda sinfonia Tira o olho! Bateria tocou Na cidade do amor É show! Esse é o tom que contagia Maria Maria Mineira Hoje os tambores anunciam Tão belas notas que me guiam Da pioneira voz de um lugar Herança de sons culturais Viajam com seus ancestrais Obre a velha guarda! Liberta a luz da razão Em cordas vocais Valeu luz! Que luz feito oração Um estendor A sua música Unindo o piano ao tambor Forjando o futuro de paz A margem que se revelou O encanto se faz Vambor! Vambor! A lua desceu pra vocês Cobrou seus direitos Superou o desafio Segui o seu destino Mostrando ao mundo o valor de uma mulher A aplaudida de pé Desfrutando o talento Venceu o preconceito Cobrou seu direitos Superou o desafio Segui o seu destino Mostrando ao mundo o valor de uma mulher Conserto! Conserto! Alô presidente Redinaldo! Talãs e a lia Conserto! Com o meu conceito de inspiração A voz de Joaquina sai de Vila Rica E ganhou o mundo então Lisboa! Lisboa! Lisboa aplaudiu O sonho brilhou O príncipe ouviu A notícia voou Ó negra mulher Na expressão da sua arte Quem diria? É inocente a magia Que o ritual de louvação Dá um show! 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 Eu quero ser feliz de novo Eu quero ser feliz de novo